Tá piscando ou tá gravando o cu do Rodrigo? Boa senhora, mais um arca ao ar para vocês Deslogar o meu RF aqui do servidor Arcade, essa máquina mortífera aqui Breve terá, ó, vocês vão ver essa máquina mortífera aí Vamos deslogar ele aqui Vamos para o nosso SM, que não tem mu-premium, vamos colocar mu-premium nele Só pra constar, Rodrigo vai tomar no seu cu mais uma vez, agora gravando Obrigado De nada, disponha, é do que precisar, pode ficar à vontade Como é que tá o Arcade lá, Paulo? Tá massa pra caralho, você é louco Meu coração tá dividido Eu falei para os caras que eu vou fazer dois arca aqui, dois arca lá Mas isso daqui um ano Daqui um ano Cara, se eu fosse agora com o meu RF lá no Arca lá Agora, do jeito que tá, eu iria me divertir pra caralho Iria matar pra caralho, tá? Porque não tem RTL, essas porra, tô atraiando Mas... Vai começar, pede o Avivio pra me dar buff aqui, ó Buff no ataque Ele tá perguntando, ele quer que entra ou quer que fica aí fora? Ele fica fora, ele fica fora, ele não vai entrar não, manda só dar buff Passa a coordenada pra mim Já passei a coordenada já, manda ele dar buff, Carol Vou entrar sem buff, mano, porque tem que entrar rápido Aí o Avivio entrou no canal aqui Ô, Gaguega Gaguega Vamos lá pegar Gustavo, Frisa, Tássio, vamos entrar Vocês entraram e avisam Presta atenção, já tô dentro do mapa, ó Para no 2, Gustavo Pode entrar? O Gustavo não baixou Meu Deus Caraca, vamos embora Gustavo me segue Frisa, para no 2, Frisa, para no 2 Tássio, para no 1 Pode entrar, Rodrigo? Vai, eu tô no switch Tô no switch da esquerda aqui, ó Tô no switch da esquerda Quebra lá, quebra Vamos, quebra Meu Deus, Paulo Quanto mundo que você tem aqui, vagabundo Quebrou? Não, ainda não Mano, não pode demorar pra quebrar Não, não, velho Tem que ir, ó Agora todo mundo aqui no 1 Todo mundo no 1 Meu Deus, cara Eu não entrei Precisa Precisa clicar onde pra quebrar a torre? Já quebrou, já quebrou Não, a torre tem que andar Da galera, tá? Da onde? Mas não vai ficar todo mundo Chegando o switch, gente? Tem que todo mundo ficar Num switch único Tem alguém morrendo lá pra cima, já Tô do lado do seu Aí, aí, aí Olha um DM aí, matando aí, ó Ah, tem um SM Matou eu Ele também me matou É, eu baixei ele Morreu, morreu Eu nem vi Isso aqui vai ficar aqui Ah, a GL me matou, cara Tem a GL em cima do switch, hein, cara Matei o SM Opa Morri, matei Morri pra um bem Ah, eu não tô gravando Caralho, matei mais de vez agora Morri 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 Oh, meu Deus, cara Não, eu tinha um dia inteiro Pra você fazer essas coisas Tava travou Trabalhei hoje, mano Pra fazer uma reunião na empresa, velho Ah, então tá Não teve jeito não Senão eu tava aqui antes Ó, eu entrei lá, hein, onde vocês estão Acho que tá todo mundo safe Ó, não tem ninguém próximo aqui Eu tô safe Ah, é que eu tô andando devagar É assim mesmo, é bem intenso quando morre Peraí, na hora que eu entrar no mapa Eu vou falar Ah, tem alguém atrás de nós, tá Vamos andando rápido aqui Porque tem gente lá atrás Vai, vai, vai Vocês dois Vai, vocês dois Tá chegando aqui É, é nós A SM, Levi Não pegou a SM Ah, não Eu não peguei a SM Caralho que não vem Precisa de buff aí Valeu Ah, trouxa Avisa Me avisa Cuidado aí, cuidado aí Fica perto, caramba Cadê a E? Eu tô procurando Eu tô na penílio Eu não tô achando a E, cara A E não tá aqui, ó A E tá sendo um problema aí, viu Tem que falar Um problema Eu tô falando errado pra ele Eu falei pra ele Fala pro mapa Não, você escuta Um só fala Ede pra ele ficar Caí aqui na porta É pra ficar Caí lá na porta De entrada de Altymar 31,66 Calma, calma Ele morreu, velho Ele morreu Não, mas ele não vai morrer Porque ele não vai entrar no mapa, mano É, não entra no mapa Então, ele entrou ali Não, mas tá bom Ela já entendeu Ele tá chegando aqui agora, ó Pronto, tá ótimo 130,167 Pronto, é isso aí Eu tô indo pelo Galera Eu tô indo pelo B Galera, pega Presta atenção Entrada B, tá Vamos entrar aí Tô no mapa Pega um bufo da E Quem tiver Tinha um bufo da E Da teleporte lá Vamos entrar bufado Beleza? Eu já tô bufado Tô indo Cadê ele? Tem que avisar uma mente também, velho Na hora de entrar Falar inglês Aí, 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 Rodrigo Tô vendo Entra, entra Mata aí, mata esse cara aí Mata o BN Eu tô sem bufo e, ó Eu não sei onde tá o EBK Eu não sei onde tá o... Aqui, ó Você chega no NPC aqui no meio Você sobe Merda Chega o teu so... Mata o BN Mata o BN Galera Tá bom, velho Calma, o cara tá emocionado Ô, galera Eu tô sozinho lá embaixo Lá, matando os caras Lá, velho Ô, Gagega Gagega Tá difícil aqui, Gagega Não pega um... Usa o teleporte e volta, por favor Sim, já voltei Já morri Na bufa aí Não faço ideia Mas não é o Limão, não Que o Limão tá no outro... No outro cara No... Aprendi isso Mas quem que é? Cadê? É... Ó que marca Dá cal, hein Dá cal Dá cal É, tô no mapa, tá? Bora, gente Bora Eu tô no B Eu tô no B Dá move Dá move, tá? Se entra de novo Eu tô no B Usa teleporte, tá? Usa teleporte Eu tô aqui, ó Tem que usar teleporte Tá junto com o DL É onde você tá, não Eu tô aqui, cara Meu Deus, velho Calma, meus amiguinhos Quanta discussão Não, mano Você não serve pra cumprir ordem, não Não tem base, né? Tem base, não, né, Rodrigo? Não, tudo vagabundo, né? Os caras já tão vindo pela direita Os caras já tão vindo pela direita Calma, ladinho Calma, ladinho Vamos que eu já limpei aqui O DL vai cair também Caiu, vai Calma, viadinho Eita porra Calma Os caras tão protegendo o A e o B O B tá mais desprotegido do que o B Cara, pelo amor de Deus Eu preciso de dois Galera, quem tá Todo mundo tá aí Vamos lá, hein Vamos chegar Olha, eu tô no de baixo, hein Vê por cima Olha aí A GL me matou aqui, ó Olha aí Por causa de um eu não vou conseguir Filha da puta, cara Matei o DL Matei o DL Tô morto, acabei de morrer Acabei de morrer, tô no aceito Ô, Godzilla, tá no mapa? Tô no mapa Caralho, tá no mapa Alguém para aqui no clipe do dois Vamos lá limpar o um, galera Vamos no dois Parou o três, vamos no dois Tem que ter cinco mais a Javeuzinha pra ficar Vamos no dois Vamos limpar o dois, galera Um cara de WC, hein WebZen vagabunda, cara O dois Fechou, galera Vamos no um Vamos no um Vamos no um Fica aí, Frisa Galera, eles estão aqui no um, galera Vem no um, galera Gagué, gagué Ah, esse aí me matou Caralho, lembra demais pra seguir Rodrigo, nós vamos pra Alkimar ou Bait? Já falei, Paulo Eu cheguei depois, calma, velho Me esquenta Calma, calma Tá muita falação Vai tomar no seu cu Eu tava trabalhando Eu falei pra você Não chora Não chora Não chora Não chora Vou jogar lá, hein Vou jogar lá, hein Tão ouvindo, pessoal Acabei de ter a pernição Você vai, mano Você vai Permissão Eu não vou jogar lá enquanto Tio PVP, Rodrigo Para essas dois Vem no chato pra caralho Vai chupar a rola do meu pai, cara Filha da puta Vai chorar, vai tomar no cu Seu arrombado Falta só aí Falta só aí E aí, agora na entradinha Bora aí na cal, hein Estamos aguardando na cal O GGH Golgi que tá babo O ataque speed vai entrar, hein Entra aí, galera Ele aí, ó Da buff, buff pra mim Please Cara, um card da blue coin Não veio, veio quatro Você acredita, cara? Quatro Galera, eu tô com muito Filha da mãe Tio muito lag É melhor a Vigi jogar Ó esse MQ, ó esse MQ, ó Não, a Vigi tá bom Já nos bufos Deixa do jeito que tá Faz o melhor Caralho, filha da puta Eu não vou matar ninguém Eu tô falando Ó o GGH Precisa da E Deixa do jeito que tá Galera, tomo na saída B, beleza? GGH, saída B Só tem dois aqui Três, quatro Tô entrando, galera Eu já tô entrando Rodrigo é noob, galera Ó, nós tamo aqui Tá todo mundo parado no No Switch 3 Então Pera aí, ó Switch na entrada A Tem uma par de gente Ó, se demorar muito Peguei Vamos tentar chegar no do 3 Vai tentar Ih, ó, cara aqui, ó Chegou uma GL Me matou Matou o esponeto também Alô E agora? Vamos pra onde? Vamos lá, galera Morreu todo mundo Como é que tá aí? Todo mundo tá no mapa Falta pontos Vamos aqui pela A, B aqui, ó Vai Cara, demora tanto Que acaba o buf Só tem quatro pessoas Só vai a gente, quatro Então vamos lá, ué Vai Morreram, né? Tem um ano pra entrar Não, tem mais gente aqui, cara Ah, o Timoner Olha o Timoner aí, ó Tem que organizar essa entrada do mapa aí, pô Vocês avisam que tão lá dentro Eu entro, cara Vai lá, tá fazendo a limpa aqui, galera, ó Bate aí, Tecnology Bate aí Bate aí que os caras tão morrendo Pronto, pronto, ó Morri, hein Vazando ali já Debeu, ia morrer Cabo, para aqui nesse suíte 3 aqui Não, eu morri, eu morri lá O SM me matou O SM aqui Andando Galera, ó Limpou esse suíte ali? Vamos pro próximo Fica aí marcando bobeira Galera, para aqui Quem tá na EMA, né? Qual suíte? Qual suíte? Vou pegar o 4 aqui, ó Pega aí, Frieza Pega aí, Frieza Pega o 4, Frieza Volta, Frieza, pro 4 Vou pegar o 1 aqui, ó Pronto, fica aí, Rodrigo Quebra, galera Quebra aí Só quebrar, galera Quebra, quebra Tô batendo no dele Matei Quebra Filha da puta Pega o suíte 3 Caralho O que vocês vão fazer? Alguém quebra ali Alguém saiu do suíte Alguém saiu do suíte Só ir, quebra Quebra, quebra Alguém saiu do suíte Aí, só quebrar agora Só quebrar, quebra Quebra, quebra Quebra que eu Eu não posso Quebrou, gente Não quebrou não, caralho Puta que me pariu Os caras são nudos pra caralho Puta que pariu Galera, deixa eu falar Por favor Gustavo, eu não combinei Que você tem que parar no suíte O gol de vida no outro O táxi no outro E eu no outro É, mas como que eu vou parar no suíte Se eu tô na trecha, moço Eu morri Tá, pessoal Rodrigo Só vai falar uma parada bem rápido Pessoal Prestem muita atenção Que não é a primeira vez Toda vez que vocês pegarem Os quatro suíte ou três Vai aparecer uma mensagem azul Escrito o seguinte Pessoal, escuta Não, deixa o cara falar, velho Vai dizer que tá pronto Para quebrar o obelisco Quando vocês quebrarem o obelisco Sobe uma segunda mensagem Falando Parabéns Foi quebrado com sucesso Então quando vocês ocupam O suíte Aparece a mensagem Que pode quebrar Então não pegou o mapa Depois que quebrar Que pegou o mapa Daí aparece Parabéns Quebraram o obelisco Vocês entendem? Tá pegando o obelisco Mas não tão quebrando Carol O Javi Entrou dentro do mapa de novo Não é pra ele entrar dentro do mapa É pra ele ficar na seite Ele tem que saber cumprir ordens Senão não adianta Ô Godzilla 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 Ele entrou no mapa Godzilla, Gustavo e Itácio Escuta Escuta Godzilla, Gustavo e Itácio Presta atenção Cada um tem que pegar um suíte Não é fazer ponto, mano Não é ser matar todo mundo É assim, ó Você pega no 1 E para no 1 Mas escuta Para no suíte 1 Não sai de lá Fica lá e não morre Godzilla Para no suíte 2 Fica lá e não morre Aí eu vou pro suíte 3 Aí o Gustavo é o Coringa Quem morrer fala que morreu O Gustavo vai no suíte E não tem ninguém, entendeu? Que morreu É assim que faz, é simples, velho Agora, se vocês quiserem fazer PVP Os estampos, mano O tanque é pra tancar Depois, rapaz, for nosso A gente mata Pter, 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 pter Falei pra entrar na penitença E o cara entrou, velho Mano, eu saí Eu tava do lado do Rodrigo Não, tô esperando o buff da E O Raviv e Buffer Tá parado aqui Peguei, entrei Entrou, Rodrigo Entrei, tô no mapa Pode entrar Rodrigo, tá próximo da onde? Tô próximo da saída B Beleza, tô na B Tô na B te esperando Tem um cara ali embaixo Esperando nós chegamos Eu tô na B, eu tô na B Eu tô na B Do lado do Shiba Eu preciso saber se o Tássio, o Godezinho e o Gustavo Tá aqui comigo agora Tô, tô aqui junto com vocês Eu sou, então Vamos lá, então Rapidão, não demora, galera Cês viu como é que é, pessoal? Chegou Pessoal Vamos lá O Tássio vai parar no 3 Mas nós vamos de mulão, tá? Nós vamos de mulão Mó galera, mó galera, mó galera Bate, galera Bate de longe, Zé O Shark pode bater de longe Para de longe e bate, mano Vamos limpar o 3 Batei a GL Ó Ó, me mataram, hein? Me mataram Batei a RF Batei a RF Pronto, pessoal O Switch 3 é nosso Rápido Corre, galera Peguei o 2 Pega aí, pega aí, Attack Speed Pega aí, Attack Speed Pega lá Vou pegar o 1 Pronto, só quebrar Ó, vou entrar Agora quebra, galera Ah, morri também Galera, só quebra Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá, ó Switch 1 Tô saindo, tá vazio Rodrigo tá no 2 Fechou Cuidado, Rodrigo Tem um cara ali, ó Morri? Da puta que pariu Como que pode isso? Tá, vamos lá Vou voltar Ô, meu Deus do céu Parado, véi Galera, presta atenção Todo mundo agora dá TP E vamos voltar pra 6 Eu dei TP Vamos fazer mais um atão Foi bom até, véi Foi bom É, sabe qual é o problema? Pessoal Só falar coisas pra vocês Presta atenção É, hein, pessoal Olha o seguinte Presta atenção Quando eu chego lá Eu sou SM Eu tenho um range de 8 Eu não vou lá Eu fico no máximo do meu range Eu mato uma galera Deixa os RF Stamper grudar ali E os caras que tem Que é Summoner SM Minha porra toda Que tem range Bate de longe Entendeu? Que os caras ficam ali Tentando matar os caras Que tem em cima deles E vocês batem de longe Entendeu? Se tomou o Switch 3 Que é onde eles estão acumulados Já pegam um no Switch 3 E vão pros outros O que aconteceu? Pegaram o 3 O Rodrigo O 2 Eu peguei um Não tinha ninguém pra quebrar a torre Aí mataram o cara do 3 É simples, cara Eu vou entrar só quando todo mundo Pegar o Switch Que aí eu vou direto pra torre É uma estratégia Dá pra fazer isso Tá, Rodrigo Eu tô na penitência, tá? Pessoal, se vocês acumular 7, 8 pessoas Já vão Não fica esperando muito não, beleza? Que daí quem tiver na penitência Entrar, quebra a torre Eu preciso que o Aladim O Freeza E o Godizira Estejam aqui comigo Aí nós vamos Não vão ainda Só uma espiradinha aí Fica parado Cadê a área? Cadê a área? Acabou de entrar no mapa Aí Eu ia entrar no mapa Então não era ela não Hein, Plauto? Oi Oi Você me avisa a hora que for pra entrar no mapa Pra mim entrar Isso, perfeito Rodrigo Só não morre, Rodrigo Porque se você morrer Quem tá falando ali Era o SM? Technology? Não, Natan Natan Só fica bem na entradinha Porque o Rodrigo não pode morrer Se o Rodrigo morrer Na hora que você entrar Você vai parar lá na puta que pariu Entendeu? Você tem que entrar antes que ele morrer Mas eu te aviso, tá? Pessoal Vamos esperar aqui na B Só espera no B aqui, galera Espera o Rodrigo chegar A galera no B Chegou o SM já Matei Junto com o Tars Pronto, pronto, pronto Pessoal, lembra Range grande Range grande bate de longe Na muvuca Deixa os Eu vou com o 3 Eu vou com o 3 Ah, então beleza Vamos lá Vem aqui Todo mundo matar no 3 Ó, velho Esse BM me matou eu longe pra caralho, velho Primeiro limpo o 3 Vamos lá É 3, é nosso? Fechou, frisa Para aqui no suíte 3 Morrei, morrei Tem uma dinheira aqui comigo, ó Tá entrando um monte de BM Mata ela, Flávio Alguém me matou aqui Mas ela morreu Tem um SM aí perto Só eu que tô vivo então, né? Então volta, Rodrigo Vou dar temato Dei TP de novo Beleza Pessoal Já se posiciona aqui Pra dar rush O Godzilla tá entrando Toda hora na penitência, Rodrigo Pega Vai nos que tá vazio primeiro Porque tipo assim Do lado eu falei Que o 3 O 1 Tava vazio Um vai pro 1 Um vai pro lá Pro de cima, mano E o restante vai lá atacar Porque nós estamos indo direto Pros caras Então os caras já estão esperando Chegar lá Eu acho que nós temos que limpar primeiro Porque senão não adianta Não, mas Eu acho que Os caras já estão esperando Ele não vai chegar Por aquele lado É Eu acho que todo mundo Tem que entrar de uma vez só Entendeu? Todo mundo dá o rush Se acabar a penitência Ou Se todo mundo entrar de burro Que tudinho Entendeu? Tô aqui, Rodrigo Esperando você Galera, eu tô vendo muito negra Entrando na penitência Meio que bobeiro isso aí Já acabou a penitência Já Entrei Tô no mapa Tô entrando atrás de você Peraí que eu tô com a penitência ainda Beleza Vamos esperar Já vai se aproximando da B, Rodrigo A B tá bom Que tá bem pertinho, tá? Vou pelo A Tem uma galera aqui, ó Tem uma galera aqui, tá? Levi, PT Tem uma galera aqui vigiando a entrada Ah, velho Pau, pausar Pau, pausar Vai devagar Não vai lá não, tá? Tá cheio de gente lá Peraí Deixa o Paulo lá na frente Pau, vai lá que tá cheio de cara lá Tá cheio de gente lá Tô vendo aqui já, ó Matei, 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 matei Matei, só um pouquinho Falta só matar a... Matei, pronto Tá limpo Vamos lá Posso entrar ou não? Espero pegar a suíte Rodrigo, pela A, Rodrigo? Pela A Pessoal, então quer entrar pela A Alguém já fica no suíte 1, por favor Gustavo, para aqui no suíte 1 Ó, o SM deles ali, ó Matei Matei a SM Fica uma aí já Para no suíte que eu tô, Gustavo Caralho, não morre essa slayer Bate na slayer aí, galera Bate na slayer aí, ó Onde você tá, Rodrigo? Não é cheio, não? Não é não Vamos pro suíte 2 Bate na slayer aí, galera Ó, não morre nunca Esse desgaste, morreu? Pronto, galera Galera, vamos no suíte 3 Não apareceu a mensagem ainda Não é só quebrar não Ó, eu tô no suíte de baixo Eu tô no suíte de baixo 3 tá cheio, 3 tá cheio 3 tá cheio Tô batendo no 3 3 tá cheio Vamos lá, galera Ó, vou esperar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, galera Vai aí, quebramos, quebramos Ô, Luda Não, o Luda Quebramos Quebrou Quebramos, é nóis Ó, o BN aqui Tô pegando pro caralho Ô, velho, morri pro SM Tá, morri Mas a gente quebrou É isso que a gente fez Agora é o suíte de situação Cara, eu morri porque fiquei parado Batendo os caras Eu vi que o Luda Eu não sei o que é Luda no CBR ou não Mano, você tá parado Você tem que ficar no range 8 Batendo, mano Deixa os caras lá se quebrar Só que você tá parado Você tem que bater Beleza? Ó, o SM PT Tá, pode dar TP, Gustavo Pode dar TP se quiser PT e no demore, fazendo favor Mas eles vão catar o mapa lá Não tem problema não A gente pega de novo A gente tem que treinar É pegar rápido desse jeito Você aguentar segurar E tenta ir segurando Até nós entrar Eu vou pegar aqui Não, já dei TP Agora eu senti ferido Tens vindo como é que é, pessoal Não tem muita enrolação não Tem que chegar, levar e pegar Porque os caras sempre estão esperando Nós entrar pelo mesmo lugar Não, mas foi uma boa estratégia Entrar ali pelo ar, entendeu? Já entramos pegando Já entramos Já entramos pegando o switch Dá rebuffe aqui, olha ó Você tá perto da onde, Rodrigo? Só pra eu saber Tô vendo, tô perto do ar Ah, vamos morrer Vamos morrer Boa O remorso entrou na penitência Eu tô na penitência Eu vi você ali, mano Eu bati nele, você bateu Quase que eu morri, mano Depois que acabar a penitência Bem-vindo, bem-vindo Pegaram de novo? Pegou Ah, rapidão Entraram já? Já Eu tô pronto já, entrei Eu saí da penitência É, eu usei teleporte Tô voltando Em cima, mano Ó, descendo Ah, é, deu O Tarso morreu Tarso, não fica morrendo, mano Tenta ir com o Rodrigo Tenta esperar Sempre a penitência, entendeu? Ó, um BM aqui, ó Eu tô falando com o Tarso Tem que entrar junto com o DL, mano Não adianta É, dá PT pra mim Ó, me mataram aqui O BM me matou O BM foi, né? Tô sendo Tem outro BM aí, ó Pô, cara Eu limpei aqui o switch Aqui, cara Não adianta limpar Se eu não tiver aqui hoje, galera Ai, ai, ai Não adianta, cara Me deu aquele negócio Tira o de mesmo Filha da puta Que raiva Eita, pô Tirei, meu Minha mana Morreu Galera, quantos tem aí Vivo no mapa aí Vamos lá Tem mais uns seis aqui Pera, Rodrigo Pera Tô indo aí Mano, eu tô na... Tô com... Tô com o Blind, mano É, meu Deus Ah, Eleia Eleia Tá no... Entra, gente Tá todo mundo aqui embaixo, Felipe Caralho Eu tô perto da entrada A, hein Tá chegando aí, ó Pode ir Cada um pega o switch Cada um pega o switch Calma Vamos lá Primeiro um, galera Vamos lá Gustavo, entra e pera no um pra mim aqui Igual você parou, Gustavo Tá, pera aí que eu tô com penteia ainda Tem SM ali, mano Experto SM Pessoal, tá faltando só o switch, hein Chegaram no 3 Não tinha ninguém nosso no 3, mano Bota fé Chegaram no 3, galera Falta o 3, falta o 3 Ah, já peguei aquela porra que tira o damage, mano Eu também Galera, falta o... Galera, ninguém entra no mapa mais não Todo mundo da TP E vamos voltar, parceiro Agora é o último rush, hein Agora é o último rush Segundo rush A penitência Cair, sair e vamos entrar Não, seis minutos ainda, galera Vamos planejar agora Pra entrar todo mundo junto no mapa, tá Agora é um ataque final Ai, 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 ai Morri Ai, que mentira Morri de bobeira Podia ter usado o teleporte e voltado Tava cego, mano Numas saídas curtas Que não nasce lá Você não... Ninguém passa por lá Então, fique esperto Porque... Tem estampo também Lá tinha dois estampos Sim Ai, todo mundo vai nascer ali perto, mano Então, quando eu falar Tem gente ali embaixo Com o próximo Me segue Pode esticar Ó, tá bem rápido essa PT aí Do Demongorg Pulenta, hein, cara Carai, tá bem rápido mesmo Tá bom Não dá pra reclamar não, galera Tá perfeito, mano O SM, ó Se o SM tivesse mais um musinho prêmio Que faltou só um só Ia matar muito Tá matando muito hoje, cara E aí? Vamos entrar O que que vamos fazer? E aí? Pode entrar? Tá no mapa Entrei sem querer Tô na penitência Aí, acabou de acabar O dele já entrou Já Já Quero acabar a penitência e vamos Ó, tem um cara ali em cima Provavelmente ele vai passar aqui por nós Rodrigo, vem mais pra cá Vem pra cá Acabou Só eu? É um SM Não erra Vamos lá, galera Quanto falta entrar? Eu, eu falto entrar Tu na penitência ainda, tá? Mas tá quase acabando Tá quase acabando minha penitência Tá no finalzinho Vamos, Alfa Lembra de mim, por favor Vamos descendo Vamos descendo Fica aí o da PT fazendo favor Boa Aí, valeu Todo mundo tá no 3, Rodrigo Então vamos pela A Entrei, Rodrigo Tô com vocês aí Vamos pelo A Ó, vai passar na frente Vamos pelo A Vamos pelo A, galera Ó, vai ter um cara aqui, ó Na virada Ó, eu vou ficar rodando o mapa Quando pegar a suíte Vocês me avisem que eu vou pegar Vou direto pra Ó, tem o cara aqui embaixo, Rodrigo Vamos pelo A Tá, suíte Vamos pelo A Tá, para no 1 pra mim aqui, ó Vamos lá, no 1 Para no 1 Gustavo, chegou Parou no 1, Gustavo Tô, tô entrando Tô no 1 aqui já Tô no 104, 36 Caralho, a Branca tá deitando geral ali Peguei o 2, peguei o 2, peguei o 2 Peguei o 2 Vai, deixa eu aqui no 1 Vem, galera Fica parado aí não Não sai do 2 não, tá? Sai do 3 Tá, tá bom Mas pode ir, pode ir Flau, Tom, todo mundo Vamos pro 3, galera Tô, tô aqui, tô aqui Matei a RF ali Tá Tá, rodou o remorso Rodou o remorso Vai pro 3, remorso Você é fortão, velho Tô, aqui no 1 Eu tô aqui Pode subir, pode subir Tem que vir pro 3, cara Tem que vir pro 3 Tem que vir matar os caras Eita porra, meu Ninguém pegou o 3? Vai, eu tô no 1 Eu tô aqui embaixo Matei, ó Tô matando lá, ó Tô fazendo a limpa no 3 lá Matei Só pegar o 3 agora Pega o 3, caralho Pega o 3 Vai lá ajudar alguém lá Pra eu quebrar aqui Quem tá no 2? Quem tá no 2? Ninguém no 2 de novo, cara Não, tem que pegar o suíte Não dá pra quebrar Não, o cara tá Tem uma GL aqui, ó O cara tá falando doido Quebra agora Ô, meu Deus do céu, velho Galera, tô com uma GL aqui embaixo, ó Aí, morreu Fica aí Não saí, não tô? Tô em cima do suíte, ó Só quebrar, só quebrar Só quebrar Só quebrar, quebra Vou quebrar Aí, quebrou, quebrou Galera, se reúne agora Tá todo mundo aqui Essa é a hora Todo mundo no 3 No 3 Tá, eu vou pegar só um rebuff aqui Todo mundo onde eu tô Manda entrar Manda o suporte entrar Todo mundo entra Boa, boa, boa Quica, quica Pode quicar Quica Cara, é isso aí, galera Ô, mas eu fiquei triste agora, hein Mano Meu Deus do céu Levi Levi, Rafael, BH Entra e vamos fazer as PT aqui Rapidão, entra Rápido, Elfa Dá buff pra mim Boa Amor, agora eu não posso Tá chegando, tá chegando Morreu, morreu Ó, morri também Morri também Tem o SM aqui, galera É só o SM que tá matando Morri com o hitkill, hein Não dá nada, galera Se eles vão pegar um suíte Não tem como Eles têm que pegar todos Eu tô matando eles aqui Matei o DL deles aqui, ó Matei o DL deles Boa, Godzilla Boa Vamos pegar esse cara Matei o DK Matei o RF Levi, me dá PT, Levi Você tem que me dar PT, caramba Ai, tô de blind Ai, eu tô fozinho aqui Ah, não Eu tô do teu lado Ai, morri Pô, doido Aí, Elfa e... Mano, tá uma geral Deus aqui, ó Tem que matar Matei, caralho Eles pegaram, eles pegaram, ó Vai, galera Vai, 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 vai Tô vivo ainda Eles pegaram o mapa 60 segundos Vamos, galera Vamos, vamos, vamos Pronto, toma Pegaram o mapa Morri, mano Nem sei pra quem, véi Do nada morri Fica o Aladinho fazendo favor aí Mata o resto lá, ô pai, véi Vamos entrar, galera Dá tempo ainda Vai, 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 vai Eu tô aqui dentro Puta, morri Nasci muito longe, hein Nossa, depois... Morri, cara Não vou dar nem tempo De chegar lá Eu nasci longe pra caramba Depois eu vou... Puta que pariu Depois eu vou mostrar pra vocês A gravação dos caras Dando TP lá dentro Uma E e um DL Uma E e um DL É meio esquisito Cadê o FPM ali também Que eu vou falar pra você Tá aquele AWA dele ali Tá absurdo Cadê o buff daí? Cadê o buff daí? Cadê o buff? Morreu Acabou, galera Acabou Mas hoje foi show, hein? Se o rush fosse um pouquinho mais Depois Acho que teria Pô, meu chá Buu PVM Matou pra caralho Agora eu animei De botar um PVP Cara, vai ficar grilada, véi Acho que eu não tinha que ir Que a gente Cara, vai soltar até fogo Isso aí, galera Foi muito bom, Arkham Muito bom Pena que eu não tava com o prêmio É normal, meu amiguinho Foi muito massa, véi Porra, mano Pode ter certeza Tá bom É Pelo 7 Já pegou duas vezes o tweet, pô Isso aí, galera Tenho certeza que eu atrapalhei Todo mundo Pela experiência E o sábado que vem Se eu tiver por aqui Nós vamos de novo É isso aí, mano Esse é o pensamento Tem dessa Negócio se atrapalha É, mano Já dá trabalho já Tá ligado Valeu, galera Até mais Valeu, valeu Rico Valeu, Gustavo Por ter vindo aí, mano Vem mais vezes com nós Não, beleza É que eu tô com o RF do Rodrigo Porque o meu tá Os meus tá tudo PVM, cara Ah, entendi Não, mas já ajuda pra caralho Você é um cara bom, véi Já sabe jogar Eu tava falando aí Esperança na estratégia Fala pra ele Esperança é a cabeça da minha rola Estamos fodidos com essa rolinha pequena Ô, louco Que rola grande então, hein Você tem Roludo Nossa senhora É deficiente Desgraçado Galera, deixa eu falar Evita falar Que a gente tá chateado Mas sabe o que pega A gente tá perdendo pra gente mesmo Você viu como é que a gente pegou o suíte Rapidão A gente tem que ser mais eficaz Falta muita experiência Rodrigo Faz os cara ver o vídeo Pra ter a minha perspectiva de visão Como que tá acontecendo Eu tenho que sair de lá Pra buscar suíte, Rodrigo Entende? Eu acho que é muita Pra um fala uma coisa O outro fala outra O outro fala outra Tem que Bem, sabe o que acontece? Ó, o problema da falação Concordo Mas sabe o que é o problema? Que você vê 30 caras andando no meio E o suíte vazio É isso que eu não entendo, velho É só isso que tá errado No mais, tá bom, cara Pois é E a questão de quebrar Muitas das vezes Cada um pega um suíte E não tem ninguém pra pegar Exatamente Aí eu fico naquela Putz, se tivesse um cara aqui no meu lugar Eu ia lá e quebraram É, mas é que no meu caso Como SM, cara Eu tenho que esperar vocês Pegarem o suíte Pra mim quebrar no meio Entendeu? Eu paro no meio Por causa disso Eu fico Daí eu vou no suíte E vejo que tá vazio Aí eu volto pro meio E aí eu fico esperando A gente fica limpando a suíte, na verdade É, mas eu quando eu vejo Que tá cheio de noob andando Eu falo Não, vou eu pegar um suíte Pelo menos Que vai que passa um cara esperto Meio quebra, mas Sim, sim Sim, sim não Eita porra Levei um combo aqui Tomar no cu, cara Acabou, galera É, o Archive O Archive é top demais Valeu Entendo sim, velho